Salve, salve Brasil, boa noite, boa noite, salve Fatina, minha amiga pessoal. Logo mais, em breve instantes, vamos iniciar uma live com o Grupo de Pensamento Afrodescendente, uma organização equatoriana que há anos desenvolve um trabalho em luta pela igualdade racial, pela eliminação da discriminação no Equador e no continente latino-americano. Antes de iniciar essa live, né, sobre esse tema específico que é o tema do enfrentamento, a desigualdade, a discriminação racial, quero mandar um salve, desejar muitas, as melhores energias possíveis pra galera, pros meus amigos e pra quem também não é meu amigo, porque nós estamos passando um momento de transformação global que nos exige muita disciplina, muita responsabilidade coletiva, um momento que nos exige uma dedicação pra além de nós, assim. a situação da pandemia do coronavírus que afetou em escala global a todos nós é algo muito sério, é algo que ainda de fato não há solução, né, no caso vacina ainda não existe e de imediato a única saída é de fato seguir as recomendações do isolamento social, do não contato físico, pra que a gente não aumente a escala da proliferação do vírus. Então todo cuidado é pouco e eu já estou há uma semana na minha casa e não é fácil, eu tava de férias de férias do trabalho, minhas férias terminariam na próxima semana, mas pelo visto ainda tá tudo muito incerto, né, entendendo que a questão da quarentena é algo pra poucos, então vamos nos responsabilizar e compreender pra lutar também, né, pra que outras pessoas, outros grupos sociais tenham acesso, sejam respaldados, né, pela lei, pra que possam de fato cumprir a quarentena. A história nas periferias não é simples, como nos estratos sociais mais abastados, então muito importante que a gente se preocupe com isso. Bom, pessoal, meus amigos do Equador já estão chamando... Ah, RP Afro, deixa eu... Paneiro, Mifones... Gente, nós vamos trocar ideia em espanhol, mas vou falar pra não, beleza? Então é isso, hoje nós vamos trocar ideia com a galera do RP Afro. Grupo Afrodescendente, Grupo, pelo pensamento afrodescendente, direto do Equador, grandes amigos que eu fiz na luta antirracista, caminhando pelo continente latino-americano. Também ressaltar a importância de ampliar esse debate para as periferias, né? Eu vivo em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, e ontem, sexta-feira, por exemplo, de ontem, início da noite até hoje, de manhã, o abastecimento de água na minha região foi cortado. Então pensem como manter princípios básicos de saúde, as recomendações, num território onde não há abastecimento de água. A discrepância, a diferença de acesso é maior do que vocês podem imaginar. Esse debate de enfrentamento ao coronavírus, dos cuidados, né? Para além do álcool em gel, mas que é lavar as mãos com sabão, evitar o contato físico. As periferias, não. Estamos tratando já de estabelecer a conexão. Les vamos a poner... Olá, amigles. Estamos já para poder iniciar a intervenção e os aportes. Olá, amigles. Buenas noches. Me escucham bem? Me escucham bem. Perfecto. Sí, déjenme presentarles. Ele é Dupenchi. Ele é um ativista, ativista político, ativista de diversidades sexogenéricas. É uma forma diferente de tomar reações respecto a algumas problemáticas sociales. É também parte de... Espero não equivocarme. É também parte de Gabinetona, que é uma iniciativa que deveria replicar em alguns outros países da América Latina. É muito interessante conhecer este tema. Mas, sobre todo, um ativista da juventude política preta, da juventude política negra, em Belo Horizonte. Assim que, bem-vindo, amigo. Te escuchamos. Oh, muito obrigado, Alejandro, por sua invitação. Muito obrigado, Belo. É estranho encontrar vocês pela América Latina em nossas lutas antiracistas, pela igualdade de gênero, pela igualdade generacional. Estou muito feliz em poder falar com vocês em um momento tão delicado, tão crítico em nosso continente. Eu acho que, assim... E, é, assim... É mesmo hoje. É o dia do... Enfrentamento à discriminação racial. É o dia internacional. Um dia que trae a nós muitas reflexões possíveis, porque, além de pensar na crise sanitária que estamos vivendo, essa crise também afeta os maiores e mais baixos setores da nossa sociedade. E pensar que a discriminação racial tem múltiplas facetas, múltiplas expressões, como, por exemplo, a discriminação racial dirigida às mulheres negras, às pessoas transsexuales negras, também os homens gays, negros, pretos, têm um impacto diferente sobre suas vidas e sobre a forma de organização social. E pensar que nos processos de trabalho, por exemplo, as mulheres negras têm um salário 75% diferente de um homem branco. Pensar também que as pessoas transsexuales são as pessoas mais assassinadas na comunidade LGBT. E que o Brasil, meu país, é um grande líder infeliz nos assassinatos de pessoas transsexuales. É muito sério. Pensar que a discriminação racial traz para nós muitos malos impactos, como, por exemplo, os homens negros impactados por machismo em interesse com racismo. Os homens negros 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 crescem com um paradigma de masculinidade tóxica naturalizada. Sim, me escuta, Alejandro? Sim, sim, se te escuta bem. Um pouco entrecortado, suponho que é a señal da internet, mas se escuta claro. Ah, sim. Então, sigo falando de espaço para que as pessoas possam compreender o que eu falo, sim? Sim, sim, adelante. Sim. Então, eu acho que no dia de hoje, no dia do enfrentamento internacional da discriminação racial, é muito importante que os homens pretos se preocupem em discutir as masculinidades. Como as formas de masculinidade impactam na interesse com a questão da raza. Os homens negros negros são, desde muito pequenos, ensinados que os homens não podem chorar, que os homens não podem abraçar, que os homens não podem demonstrar seus sentimentos, seus afetos, que os homens pretos têm que atuar com violência de forma grossíssima. Os homens pretos, desde muito pequenos, não são ensinados a manifestar seus sentimentos, porque isso, para a sociedade, é uma coisa de morrer. Como se ser uma coisa de morrer, fosse uma coisa de morrer. Amar, sentir afeto, mudar afeto, abraçar outros homens, é uma coisa humana, porque na fase adulta percebemos como este modelo de masculinidade tóxica nos afeta de forma perversa. Perceber como as masculinidades devem ser temas de discussões, de foros, charlas, entre outros homens negros, para pensar formas de combater a discriminação de gênero, e a discriminação de orientação sexual, porque os números de violência impactam tanto os homens quanto as mulheres. Mas quando observamos os números relacionados aos homens negros e as mulheres negras, estes nomes são maiores. Por exemplo, em observar os motivos por que na cárcere a maioria dos homens são homens negros. E pensar que a maioria das mulheres que sofrem com o feminicídio são as mulheres negras. E pensar que os transexuales que são assassinados são a maioria das transsexuales negras. E pensar que no Brasil vivemos em um estado que asesinam um jovem a cada 23 minutos. E este jovem é um jovem negro. Sim, uma das coisas que me surpreendeu muito é enterrarme que a população de Brasil em sua maioria é negra, mas ainda assim sofrem de a supremacia branca. Porque são eles os que exercem pressão e os que estão morrendo, como tu dizes, 23 jovens negros se moram cada dia em Brasil, em comparación com outras etnias. Então, qual é o problema? Por que, sendo a maioria, ainda assim se vê evidencia esta racialização e a criminalização que se ataña aos afro-brasileiros? Sim, Muito obrigada pela pergunta. Esta questão vem há muitos anos direcionando muitos estudos, muitos trabalhos, muitas acções de ativismo, de luta em Brasil. Brasil foi o último país a eliminar a esclavidade em nosso continente. Então, este dato é muito importante para compreender como a constituição de nosso país, de nosso estado, se fundou, se evasceu, em nosso país, em nosso país, em nosso país, se torna para a segregação racial, em Brasil, a constituição de nosso estado e nossas cidadãos, se foi por forma de segregação racial, ou em nossos territórios pobres, que não têm acesso a direitos, a direitos, a direitos básicos, como saúde, a saúde, a saúde, a trabalho digno. estão as populações negras, os grupos negros e indígenas. E nos grandes centros estão as populações blancas, onde as políticas públicas funcionam normalmente. Então, se foi criada a militarização dos territórios negros, a ausência planeada das políticas públicas nos territórios periféricos, e a criminalização dos corpos negros jovens, é uma herência do estado colonial. A polícia segue encarcerando os jovens negros simplesmente por serem negros. E por fim, as pessoas negras no Brasil na escola não tiveram ensinamentos sobre o seu origem racial, sobre a verdadeira história da esclavidade. Então, muitas pessoas no Brasil não reivindicam este direito e se submete a esta situação. Já para terminar, Du, e agradecendo a sua participação, quais seriam essas recomendações que tu dás para que nós, como individuos, empecemos a trabalhar para a eliminação da discriminação racial? Bem, eu acho muito que a primeira coisa que deve ser feita é a cultivação, a cultura do sentimento de empatia. Empatia é uma coisa que tem faltado, que não se faz cotidianamente para as pessoas. Depois da empatia, eu acho muito que as pessoas negras, as mulheres, os jovens, as pessoas indígenas, as pessoas transexuales, têm cada vez mais que se implicarem nos processos de construção da nossa sociedade. Então, eu acho que as políticas públicas podem fazer uma grande diferença para a superação da discriminação racial, não só no Brasil, mas em todo o nosso continente latino-americano. Porque muitas pessoas não sabem que além do Brasil, em todos os países, como Colômbia, Venezuela, Bolívia, Ecuador, tem uma população negra, então eu acho que a informação, a formação, a criação do sentimento de empatia, sobretudo a ocupação dos espaços de tomada de decisão por pessoas que nunca estavam nesses lugares. Eu acho que essas políticas públicas podem, de forma muito ampla, salvar vidas e conscientizar a população, desde a escola até a universidade, nos povos, nas ruas. Mas a luta é grande, é grande, é larga, e nós seguimos na luta. Na luta. Na luta, sempre, irmão. Dupenchi, queremos darte muitas gracias a ti por aceitar nossa invitação uma vez mais. Obrigado por ser um grande amigo desta casa que é o GPA. Eu agradeço muito a convidência. Sempre que puder, estou disponível, quero contribuir, porque eu creio muito que a colaboração entre nós também é uma grande potência para superar as desigualdades, e fomentar a colaboração entre nós, que por muito tempo estivemos longe, separados por questões coloniales, mas hoje temos ferramentas importantes que possibilitam nossa conexão constante para mudar conhecimento e gerar consciência. E também quero agradecer a vocês por o belíssimo e grande trabalho que o Grupo GPA tem feito em Equador. Aqui no Brasil, eu estou acompanhado pelas redes, e me sinto encantado em perceber que eu e meus companheiros no Brasil, não estamos solos na luta por a liberdade, por a equidade, por uma sociedade melhor. Muito obrigado pelo bom trabalho que você tem desenvolvido. Muito obrigado por todo seu carinho. Realmente, é muito obrigado. Todavia seguimos aqui com nossos panelistas. Bom... Levei um Andy aqui, mas é isso. Ah, pessoal, pois é, eu estava conversando agora com o Grupo do Pensamento Afrodescendente do Equador, parceiros que eu conheci em 2018 na luta antirracista, ambiental latino-americana e caribenha na Colômbia. Pessoas que fazem um trabalho, o tão dito trabalho de base que as pessoas dizem por aí, a gente faz desde quando a gente nasceu nos nossos territórios. Para a gente não é novidade. E eles fazem um trabalho de conscientização e de luta por política pública que inclua a população negra nos processos de decisão no Equador e em outros países da América Latina também. Não diferente do que a gente tem feito aqui no Brasil. Bom, quero dizer para vocês que ao longo dessa semana a gente vai continuar atento ao que está acontecendo, isolado, gozando do que deveria ser um direito universal que se manifesta como um privilégio porque ainda na maioria das cidades as pessoas que residem nas periferias não têm esse direito garantido e têm saído para trabalhar pegando busão, pegando metrô, se aglomerando em espaços por uma questão única e exclusivamente de sobrevivência. é importante que a gente observe isso e exige até do poder público medidas que garantam minimamente a sobrevivência digna dessas pessoas durante esse período que, pelo que tudo indica, será um período longo. mas é importante pensar, como fazer quarentena morando na favela, como fazer isolamento social morando num barraco pequeno, numa família gigantesca, como higienizar as mãos a todo momento se na quebrada o fornecimento de água de fato é interrompido, como aqui na minha região ontem, desde o final da tarde até hoje pela manhã a água foi cortada. Como tomar os cuidados básicos se na quebrada também, no posto de saúde, nos hospitais, nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento não tem o álcool em gel que está valendo ouro? Como desinfetar as mãos sempre com álcool em gel, sendo que nas grandes redes farmacêuticas o álcool em gel está custando quase 50 reais, quase 50 reais. Isso é crime, isso devia, eu não sei, cadê o Procon? Pois é, essas empresas deveriam ser autuadas e responsabilizadas porque numa situação, numa pandemia, escala global, pensando que a maioria, a maior parte da população brasileira vive em situações de vulnerabilidade, uma rede de farmácias ou várias vendem, primeiro que não tem em todos os lugares, e os lugares que tem vendem o álcool em gel por 50 reais? Que isso? É um absurdo, é desumano, é perceber como a lógica capitalista, o lucro acima de qualquer coisa impera. Mas sigamos atentos e lutando contra isso. Gente, essa live aconteceu por um convite de uns amigos do grupo Pensamento Afrodescendente do Equador, então quem chegou aí no meio e viu conversando espanhol não se assuste, porque eles não falam português, mas espero que vocês tenham compreendido. Agradeço quem colou na banca. E eu não sei, eu quero aproveitar esse momento, será que há alguém aí que quer participar dessa chamada comigo para trocar uma ideia? Dar um papo de futuro aí sobre o que está rolando? Será que há alguém aí? Eu vou mandar um convite para alguém aqui, vai que alguém aceita. Manda um convite aí, gente, que nós vamos trocar uma ideia. É isso, aqui é The Snipe no Improviso. E acho que eu vou chamar meu irmão aqui. Será que ele está online ainda? Deixa eu ver. Vou chamar uma galera aqui. Ou me chama aí, gente, me chama aí para trocar uma ideia. É isso, estamos aí sabadão, não dá para dar rolê, não dá para fazer festinha em casa, não dá para ir para o boteco, não dá para comemorar aniversário. É isso, gente. Quem não... Recebendo um convite aqui para trocar ideia. Quem é? Pietro. Ô, Pietro, vamos trocar essa ideia aqui. Pois é, essa semana foi meu aniversário e pela primeira vez na vida eu tive que lidar com a privação de poder sair para curtir e comemorar a vida, o que me trouxe grandes reflexões do momento que a gente está vivendo. E é importante que a gente compreenda de fato, pessoal, a coisa não é brincadeira, tem gente brincando, banalizando. Acho que perder o humor não é necessário. Mas também tomar as devidas precauções e as responsabilidades coletivas de como não proliferar isso que a gente está vivendo, que é um estado de calamidade pública real, sem exagero. Pietro, está aí, Pietrismos? Ô, estou te ouvindo, eu só não estou te vendo. Será, gente? Ô, dó. Espera aí, vamos tentar. Vamos tentar de novo, Pietro. Bora lá. Pessoal, quem tiver pergunta aí pode mandar, porque hoje o tema é livre. Era uma live falando sobre o Dia Internacional de Enfrentamento à Discriminação Racial com os parceiros do Equador. E agora o nosso primeiro convidado é o Pietro. Seja bem-vindo, Pietro. Gente, é assim, galera. Vão seguindo no bom humor, não vão pirar. Hoje, boa noite, nosso primeiro convidado da live de hoje. Esperar cinco minutos para poder compartilhar algo inovador, inusitado com os nossos milhares de sete espectadores. É o Pietro Oliveira que a câmera não tem. Fala comigo. Como é que está, irmão? Então, Pietro, eu fiz... Hoje é o Dia Internacional de Enfrentamento Racial. E eu estava no... Uma live é convite de um coletivo, um grupo ativista do Equador, compartilhando um pouco sobre a questão dos impactos da discriminação racial nas questões de gênero, sobre a discussão das masculinidades negras, como tem influência nesse processo, no processo educacional. Enfim, um pouco dessa experiência. E aí a gente poderia falar um pouco sobre essa temática e como está sendo esse processo de confinamento. porque nem todas as pessoas tiverem acesso, né? Ah, então vocês estão... Ih, aqui a Adri mandou que a sua voz não está indo. Ô, Pietro, quem é que você está arrumando com essa câmera, com essa porra desse celular, Pietro? Ô, Adri, você está me ouvindo bem? Ó, a galera entrando aí. Ridalgo, Rivalvo, Kel, bem-vindo, gente. Tia Flávia, Fernanda, a Ana, quanto tempo, Cris. Olha, gente, como o Pietro está resolvendo o celular dele, nós vamos sortear alguém aqui para participar. Eu queria... Porque é uma das poucas coisas para a gente poder manter a sanidade nesse momento crucial. Eu duvido porque, justamente pelas questões de desigualdade e que também tem impacto de discriminação racial. Não sei se aqui, essa... Não vou colocar aqui, mas... É isso. Gente, enquanto eu... ... ... ... ... ... ... ... Olha, o negócio tá... Hoje tá uma luta, gente, mas vai ter que ir torto mesmo, assim. Pietro tá chamando de novo. Se o Pietro não rolar, deixa eu ver quem mais tá chamando aqui. Pietro e o Emerson Caetano. Vou atender o Emerson Caetano aqui no meu programa. Gente, sempre quis falar isso aqui no meu programa. Eu não sei se eu conheço o Emerson. É isso. Melhorou o sinal aí, galera? Oi. Olá. Boa noite, Emerson. Como você vai, querido? Boa noite. Tudo bem? Como estão as coisas aí, Minas? Vai. Aqui tá como na China. Péssimo. É isso aí. Eu sou do Rio de Janeiro, mais precisamente da Baixada Fluminense. E aí eu tô acompanhando como é que tá as coisas. As pessoas estão... As crianças, que são as pessoas de grupo de risco, estão ficando na rua, né? Ah, e meu também? Eu... Boa, sua. O que que tá acontecendo? Ei, Emerson, tá me ouvindo? Deu uma travada geral na chamada. É, deu uma travada. Ah, tá me ouvindo? Curti muito. Aham, curti muito a sua live com o pessoal lá. Você falando em espanhol. É muito importante a gente fazer esse contato diáspórico, né? Tá dando pra ouvir? Penicília. Tá falhando, Emerson. Nossa, pois é. Não, eu ouvi fragmentos, né? Você dizendo... Você disse que é da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. É, que acompanhou a live também com o pessoal do Equador, do grupo Pensamento Afrodescendente. Eu ouvi poucas coisas, assim. A internet tá péssima. Pois é, inclusive fica aí, né, gente? Uma dica aí pras operadoras de telefonia, pela madrugada, né? Se não bastasse, tá isolado. Agora não tem internet pagando caro, inclusive. Gente, vamos desconfiar e melhorar a qualidade desse serviço, porque as pessoas não podem surtar. Ninguém vai surtar, porque a gente vai fazer várias lives informativas, né, Emerson? Sim. Agora tá melhor, assim. Parece que tá melhor. Mas a nossa audiência, a nossa grande audiência de dez espectadores, agora caiu drasticamente pra três, duas pessoas. Eu vou chamar algumas pessoas aqui, do meu... Isso, vamos chamar esse povo. Vamos chamar esse povo pra trocar ideia. Mas, Emerson, agora, voltando ao tema... Pois é, a gente não se conhece pessoalmente, você não conhece a parte de quem, assim? Do Perifa Connection. Ah, do Perifa Connection. Coluna, pô, massa. Eu vou escrever um artigo pra coluna deles no Folha, e aí eu tô acompanhando, né, quem tá escrevendo, e aí eu achei o seu perfil, cara. Ah, que massa. Então você leu o texto lá e curtiu? Sim, foi bem bacana. Achei bem bacana. Ah, que bom, então, Caio. Bom saber que você vai colaborar com a coluna também. Oi? Que bom saber que você também vai colaborar com a coluna. Você também vai colaborar com a coluna na Folha, né? É, eu vou... A inovação periférica. E aí eu sou de relações internacionais, né? E aí eu vou dar um panorama de como que a cooperação Sul-Sul, ela teve impacto na economia global e no rumo que o mundo teve, né? Na época que os países subalternos, os países do Sul Global, estavam ganhando um pouco mais de autonomia e como isso influenciou pra melhor o mundo. E aí eu vou falar sobre isso, mas lógico, não só sobre isso, né? Eu vou falar sobre como a periferia do local global, ela influencia pra inovação mundial. Porque sem a periferia não existe inovação, né? E aí é esse o meu ponto da matéria. Nossa, que ótimo. Super relevante. Já tô ansioso pra poder ler. Porque é isso, assim, né? A periferia, o termo periferia foi estigmatizado negativamente por muitos anos. E hoje perceber potências, né? Assim como o próprio movimento, a atuação da galera do Perifa Connection, usando a comunicação, as ferramentas de comunicação pra ressignificar isso. Dentre várias outras experiências, né? Eu poderia ficar aqui horas falando, citando pessoas, mas bem massa sacar porque nesses nossos territórios, né? Eu também vivo numa das maiores periferias aqui de Belo Horizonte, que tem uma configuração um pouco diferente do Rio de Janeiro. Mas tanto que ontem aqui no meu bairro não tinha água. De ontem até hoje de manhã. Você tem uma ideia de como seguir as recomendações da OMS sem ter água em casa. São desafios que na quebrada a gente acaba superando e criando formas inovadoras, né, Emerson? De seguir o baile, né, cara? E tem várias iniciativas de inovação política, inovação econômica, inovação social que acontecem nas quebradas e que se tornam referências no mundo, mas poucas pessoas sabem de onde surgiram, né? O funk é uma tecnologia social de elaboração coletiva que transforma os territórios de forma muito positiva. Eu vou continuar falando. A gente sempre ouve notícias da África, sempre aparece aí nos nossos vídeos. Como eu vim lá, a internet começou lá, ainda não voltou. Emerson, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Desculpa, eu falo de novo. Então, porque nesse artigo sobre inovação das periferias, eu abordo falando como que a gente recebe, né, não sei se é pelos nossos algoritmos que a gente tá sempre estudando África, mas a gente sempre recebe notícias de jovem africano que conseguiu resolver a equação, que nunca foi resolvida, a questão lá daquele filme do menino que inventou o vento, tudo isso, né, que a gente tem como inovação mesmo, que a galera do norte, a galera dos países imperialistas vão nos nossos territórios pra roubar as nossas ideias inovadoras, a gente tá tentando, né, fazer com que pelo menos a gente seja reconhecido nessas nossas pequenas conquistas, nessas nossas pequenas, os nossos saberes mesmo, né, reconhecimento é muito importante, sabe? E a gente é criador de tudo. E o que mais adoece a gente é exatamente isso, sabe? Que o povo preto nunca teve reconhecimento. E a gente tá fazendo essa quebra, a gente tá participando dessa quebra, porque o branco não inventou nada, sabe? As pessoas brancas, o ocidente, ele copiou praticamente as coisas mais relevantes, sabe? Que era da nossa cultura ancestral, né? Total, é. E aí eu falo um pouco disso. Que ótimo. Nossa, quando sai esse artigo próximo? Quando? Oi? Quando sai o artigo na coluna da Perifoconetion? Então, acho que vai sair no mês que vem. No mês que vem, mas tá dependendo do... Eu ainda não submeti pro Jefferson, por isso que eu não tinha nem que estar falando aqui agora, né? Olha, você tá falando em primeira mão aqui. Você tá falando em primeira mão no Dupente Recebe? Ah, gente. Gente, exclusividade aqui, tá? Emerson falando em primeira mão do seu artigo. Já é, que vai sair no Perifoconetion mês que vem. Gente, não é por nada não. Isso aqui é um furo de deportagem, Emerson. Me respeita. Ah, é verdade. Respeita, querido. Eu deveria estar falando, mas é porque eu tô tão... Que é isso. É o que eu faço falar. É o que eu me sinto mais rápido pra falar. Aqui, ó. Que informação boa nunca é demais. Tem que compartilhar mesmo. E é isso, galera. Mesmo que venha, aguardem. Artigo novo. Artigo do Emerson, no Perifoconetion. Provavelmente o meu também. Sou colaborado lá e não deixarei de fazer esse verchan. Bem estilo Suzana Vieira, né? Mas a diferença, gente, que nós colaboramos com uma coluna que tem compromisso com a narrativa da quebrada, da periferia, da favela, da população negra, de forma positiva, afirmativa, e mostrando grandes feitos que os grandes meios de comunicação temem invisibilizar. E a diferença maior de todos é o que disputamos entre nós. É um espaço colaborativo, coletivo, onde a voz de pessoas pretas e periféricas se encontram a partir da sua diversidade, dos diferentes pontos de vista, pra formar uma ideia, ampliar uma ideia do que é periferia, do que é ser periferia, e mostrar as grandes inovações, como o artigo do Emerson vai mostrar no próximo mês, que existem nos nossos territórios, mas que poucas pessoas têm conhecimento. Salve, Emerson. Prazer falar com você. Vou ver se eu consigo receber mais alguém. Aquilo do Pente Recebe! Gente, eu criei um programa. Valeu! Beijão! Beijão! Beijo, Emerson. Obrigado, viu, querido? Tchau, valeu! Tchau, tchau! Até mais! Tchau, querido! Como que encerra? Encerra aí, Emerson! Sai aí, que não vou desligar tudo aqui! Isso! É, Emerson! Gente, vocês tiveram o prazer de escutar o Emerson Caetano, da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. E em primeira mão, gente, pra quem não sabe, a gente acabou de criar um programa aqui no Instagram, do Pente Recebe. E eu não tô zoando, assim. Então, gente, se preparem, quero dizer, as minhas... aos meus parceiros, do meu coletivo, que agora a gente tem um novo programa pra fazer pauta. Pra fazer... pra fazer um monte de coisa. Mas vai dar tudo certo. Quem mais quer trocar uma ideia? Ô, Ulisse, você tá aí? Chama aí, Ulisse, pra trocar uma ideia. Vamos ver quem tá aqui nesse rolê. É isso, galera. Hoje no dia, olha, tem uma pessoa aqui que tá... Eu tô vendo ela duas vezes. Aqui, ó. Uma pessoa que tá aqui assistindo e tem... Eu tô vendo ela duas vezes. a quarentena não será fácil. Vamos buscar formas coletivas de nos acolher, de trocar. Salve, Léo. Salve. Nossa, Fone Espinosa disse que muito ruim o sinal. Pois é, gente. Não bastasse a quarentena, nem internet tá tendo na favela. É... Isso que eu não aguento agora. Não... Não tem internet. Tá rolando aí pra você, direito, Felipe? Nossa, gente, que ódio. De quarentena e sem internet. Ah, não. Muito abuso dessa... Tá online estranho aqui. Gente, chama... Uma ideia pra ver quem tá aqui. Até, Edmajú, aproveita que esse programa é no Instagram. Daqui os dias ele vai ser... Não vou falar o nome da emissora, porque tem gente que não gosta. Mas vocês vão descobrir. Ai, meu Deus. É isso, gente. Então, nós vamos sinalizar o Dupente Recebe hoje. Não tava na pauta, mas acabou acontecendo. E foi massa, pessoal. Então, nesse dia, pela eliminação, esse Dia Internacional pela eliminação da discriminação racial. Eu recomendo, encarecidamente, que cada um de nós, não só as pessoas negras, principalmente as pessoas brancas, desenvolvam um sentimento e a prática da empatia. E transforme isso em ação, em ação real. que possa somar com a redução das desigualdades, com o acesso a direitos básicos da população mais vulnerável, com a eliminação e a redução das violências racializadas, direcionadas à população negra, que as pessoas reconheçam seus privilégios de raça, de classe. Entendendo, as pessoas busquem entender como nesse período de reclusão compulsória para muitas pessoas, perceber que nem todas as pessoas têm esse direito garantido. Já é importante refletir sobre isso. E depois que refletir, gente, porque a gente não pode ficar uma vida inteira refletindo não, tá? É refletir durante um momento e passou aí dois dias e uma semana pela madrugada, toma uma atitude, toma uma ação, sai, levanta a bunda da cadeira, menos discurso, mais ação, ação coletiva. Né? Imagina que legal seria se pessoas brancas se reunissem para discutir como acabar com o racismo. Seria um passo maravilhoso. imagina os homens se reunindo para pensar como acabar com o machismo. E por aí vai. Então, no mais é isso, queridos, desejo beijos para vocês. Sigam acompanhando aí que nós vamos desembolar umas lives, uns trem aqui nesse negócio para trocar ideia que é importante. Já que estamos no período de reclusão, vamos tentar fazer valer a pena de forma positiva, né? Me chamem para lives, me chamem para festas online, me chamem para seminários online, me chamem para tudo online, tá, gente? Porque é isso, nós vamos ter que ficar assim durante 60 dias, parece coisa de filme, mas bota o pezinho no chão que não é não, tá? É tudo verdade o que está acontecendo. E procure sempre pensar como você pode ajudar outra pessoa que não tem o mesmo acesso que você, né? Seja a quarentena, seja algo álcool em gel, porque parece que eu estou zoando, eu não estou zoando, o álcool em gel está custando 50 reais, aonde tem? Porque nem está achando mais. Mas existem outras coisas, existe água e sabão, detergente que também desinfetam, pelo menos em relação ao vírus, né? Que tem uma camada lipídica, né? De gordura que o protege, o sabão dissolve, né? Então aquela coisa básica da vida, é isso, assim. Beijos e vamos nos falando, gente. Bom sábado para vocês na festinha online que vocês vão curtir agora. É isso. Hasta luego, hermanos.